Música Meu povo eu quero ser prefeito Se por acaso eu for eleito Meus eleitores eu vou ajudar Vou dar 50 reais E também um vale gás Não quero ver ninguém a precisar Eu não preciso provar nada Minha promessa é respeitada Eu juro perante o claro da luz Papai me ensinou desde cedo Falha mentira eu tenho medo De ser castigado por Jesus Eu não sou besta pra fazer qualquer loucura E o dinheiro da prefeitura Jamais desviarei Dou um santinho a cada um Com a minha foto Eu tô contando com o seu voto Os votos de vocês Dou um santinho a cada um Com a minha foto Eu tô contando com o seu voto O voto de vocês Música Música